Eu tô num ambiente onde eu gosto de ficar, na Spazio Decor e também nesse ambiente aqui dessa cozinha projetada. Gente, tá um verdadeiro luxo. Eu quero falar pra você que a Spazio Decor sempre tem aí um objeto de decoração que vai deixar sua casa muito mais bonita e também móveis de qualidade. E sempre tem preços também que vão deixar você extremamente feliz, porque a Spazio Decor consegue levar preço, prazo e qualidade pra você. Agora mostra pro pessoal de casa, por favor, esse rack com painel. Gente, tá um verdadeiro luxo. E o preço, gente, muito pequeno, tá? Apenas R$398. Isso mesmo, só R$398. Então vem pra Spazio Decor, vem conhecer a loja, vem tomar um café aqui com as meninas que eu tenho certeza que você vai se surpreender porque tem muita qualidade pra você, tem muita coisa boa. E se você precisar, as meninas também pegam um objeto de decoração, levam até a sua casa pra ver como fica. Então você tem toda essa assessoria na questão de deixar sua casa bonita aqui com a Spazio Decor.